Aqui são seus motores e conheçam Rodópolis, uma cidade onde os carros falam, agem e sonham como você. Um deles é Tony, o entregador que sonha em ser corredor profissional. Junto a seu amigo Combo, ele vai enfrentar armadilhas a cada curva e a cada atrapalhada do desajeitado companheiro. Você vai adorar os desafios, fofocas, ferro velho assombrado, gênios da bomba e até um vilão ansioso para derrubá-lo do pódio. Mas a corrida mais difícil de Tony será para chegar ao coração de Cris, a sobrinha do patrão. Além de sonhadora, a charmosa Cris vai mostrar que também entende do mundo das rodas. E de confusão e confusão, os carrinhos também se divertem e deliciosamente encantam você. Aventura, emoção e velocidade em carrinhos nas melhores pistas.